E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Paula Geometti, sou escritora, moro em Tronso, no norte da Noruega, e nesse vídeo aqui eu trago para vocês algumas curiosidades sobre o inverno polar. Eu tenho essa arminha aqui, e ela vai mostrar para a gente a temperatura daqui de dentro e a temperatura lá de fora, para vocês terem uma ideia de como é o frio. Aqui dentro está quentinho, eu posso ficar de camiseta, não sei se vão ver vídeos em que eu estou de camiseta ou de regata, mas lá fora o bicho pega. Dá uma olhada, aqui o chão varia entre 20 e 21 graus, opa, 19, que é 23. A minha casa tem um piso quente, porque a gente tem canos de água aqui embaixo, né? E eu vou mostrar para vocês, ó, que conforme a gente vai chegando perto da porta, ó... Tá vendo? Vai ficando frio. Então, tá mais ou menos lá, deu 13 graus. E agora dá uma olhada aqui fora. Ó, menos 15, menos 14. As superfícies são bem frias. Então, Ana Filho, quando eu falo em noite polar, o negócio é frio. O inverno polar, ele traz muita alteração na nossa vida, no dia a dia, também nos hábitos, porque você não vai ficar lá fora toda hora, você fica com frio, precisa de roupa, o cabelo, fica uma coisa terrível por causa da eletricidade estática, que tudo que você usa tem lã ou nylon, e aí o cabelo fica desse jeito. Mas aí falam assim... Ah, que nada! É só ficar em casa, jogar videogame, assistir Netflix, né? Ai, ui, às vezes eu não aguento, não dá, tem que sair, tem que fazer alguma coisa, porque senão fica tipo uma quarentena, entendeu? Você não faz nada, só fica dentro de casa, limpando, arrumando. Não que isso seja ruim, né? Mas você tem que ter uma atividade, tem que sair, tem que interagir com as pessoas. E quando eu me mudei para Noruega, eu não tinha muita noção, não tinha noção nenhuma do que era o inverno, né, aqui. Então, é um momento de acolhimento, em que você aceita que o seu corpo fica mais devagar, o pensamento fica mais lento, você sente menos necessidade de sair correndo para fazer as coisas, né? Você sente, assim, que o dia demora a passar, e ele vai passando daquele jeito, quando chega às 5 horas da tarde, você acha que já é 11 da noite, e é assim, sabe? O sentimento é esse. No início, para mim, como foi complicado, porque eu não tinha emprego, eu não falava inglês, não falava norueguês. Então, o que eu fazia? Eu morava num apertamento, não, eu não estou reclamando do apertamento, mas era um espaço, assim, tipo kitnet, não tinha muito o que fazer, né? Aqui os noruegueses, eles esquiam, eles têm sapatos para andar na neve, essas coisas eu não tinha, né? E aí, eu percebi que alguma coisa estava acontecendo comigo. Eu comecei a ficar meio para baixo, assim, com muito sono, eu não queria acordar, não tinha ânimo nem energia para levantar, né? E tinham vezes que eu acordava, era 11 da manhã, e para mim ainda parecia 8 da manhã. E aí, eu dormia, se deixasse, eu dormia até 1 da tarde, 2 horas da tarde, e para mim tudo ia aparecer ali, que era 9, 8 horas da manhã. Então, me deu uma desregulada muito grande. Só que, eu conseguia entrar nos eixos quando eu consegui um emprego, né? E aí, eu entrava nesse emprego, depois de 7 meses, eu entrava nesse emprego, tipo, saia de casa 4 e meia da manhã. E aí, eu tinha que atravessar de bicicleta um pedaço da cidade, cruzar a ponte para ir no hotel, que eu cozinhava, né, de manhã nesse hotel, então vocês podem imaginar a energia que você tinha que ter para poder atravessar ali a cidade, andar de bicicleta com neve, é cansativo, é como se fosse andar na areia, né? E, enfim, mas são águas passadas, mas de qualquer maneira, eu tive que lutar contra esse sono para ir trabalhar, mas consegui. Com o tempo, vai melhorando, né? Por isso que as casas na Noruega tem muitas, assim, eles gostam de luzinhas, luzes na janela, até o Will, que já comentou isso nos vídeos dela. Por que que os noruegueses gostam tanto das luzes nas janelas? Eles fazem os cantinhos das janelas, os cantinhos especiais com luzes e plantas ali, porque enche os olhos, você se sente num lugar mais casa, mais confortável, né? E isso faz toda a diferença. Inclusive, as casas aqui, às vezes, tem duas, três salas. Aí eu, nossa, para que tanta sala? Agora eu entendo, né? Eu morava num apartamento, eu só tinha uma sala que era praticamente do lado do quarto. Mas se você tem mais opções de onde ficar, então, uma sala com TV, uma sala onde você pode sentar e conversar, uma outra sala onde você pode jogar jogos. Bom, e durante esse período, eu passei a perceber que, além de eu dormir demais, tinha momentos que eu não conseguia dormir nada. Por causa desse desregulamento aqui, acredito que da melatonina. E junto disso, eu tava com a depressão da noite polar, né? Que é ocasionada. Por falta dessa energia, você não tem ânimo. Não tem... É como se não existisse alegria na vida, sabe? Por exemplo, você faz um passeio e, ah, nossa, preferia estar em casa. Se a pessoa dorme demais, é porque alguma coisa tem. Pode ser depressão, pode ser algum desajuste no próprio ciclo do sono. Então, é sempre bom investigar. E aqui a gente toma também vitaminas, né? Pra tentar dar uma ajudada aí na questão do sol. Vitamina D, né? Que é bom também pra quem tem... Eu tenho problemas musculares, então, ela é boa contra dores. Dores musculares, dores do reumatismo. A gente também toma ômega 3. Mas, enfim, durante esse período, eu passei a trabalhar mais em mim também. Aquela coisa da saudade, da família, né? Porque eu tenho... A minha mãe mora no Brasil. Meu irmão mora na Inglaterra. Minha irmã mora nos Estados Unidos, né? Cada um com a sua família. Enfim, a família se separou, né? E a gente fica com aquela coisa... Ah, e vai passar o Natal aonde? E essas datas, a gente acaba não passando com ninguém. Ou quando dá, a gente vai ver, né? A família e tal. Então, por exemplo, a minha irmã, acho que tinha 3, 4 anos que eu não via. Mas aí eu aproveitei esse período pra escrever um livro, né? Que é o Despertar do Urso. Deixa eu mostrar o livro pra vocês. Já mostrei em outro vídeo. O que que essa história tem a ver com a noite polar? Eu me sentia muitas vezes um urso nesse período de sono, de muito cansaço, de falta de ânimo. E eu me sentia um urso dentro de uma toca, né? Porque era uma toca o apartamento. E em cima tinha um jardim de infância. E que era o dia inteiro aquele barulho. De criança correndo e gritando em cima. Ai! O urso também tem aquele lado explosivo, né? Que é forte. Que é de catarse, né? E eu sinto que essa energia vinha em mim, às vezes, porque eu queria ter uma catarse. Eu queria explodir, mas eu não tinha energia pra explodir. Ou, às vezes, eu explodia em mim mesma e isso me fazia muito mal. Então, foi nesse período em que eu me considerei um urso. Porque se eu saísse na mão com alguém, eu me via esse urso, né? No papel desse urso. O Kodiak, ele se aproxima mais, ele tenta se aproximar mais da mãe dele. Enquanto ela tá desaparecida. E isso tem a ver também com o fato de eu estar longe da minha mãe, da minha família. E eu tentar me aproximar mais deles. Mesmo estando, por exemplo, a 14 mil quilômetros da minha mãe. Então, claro que as redes sociais, graças a elas. E no livro, eu também trago bastante essa coisa da importância do escuro, do inverno e da noite polar. E que o balanço disso com a primavera, o verão. Você tem que fazer um balanço disso ao longo do ano. Pra conseguir levar todas as estações. Mas você não vai ficar mal com isso. Eu vou ler um trecho do livro pra vocês. O calor. Essa foi a primeira impressão que o filhote de urso pardo teve do mundo. E depois foi o cheiro de sua mãe ao fundo da toca. A fonte de tudo que precisava. A fonte de seu alívio na fome. E alívio da insegurança que aquela nova textura de mundo lhe deu. Tudo o que ele mais queria era estar perto dela. E conhecer o seu cheiro. Era quase o mesmo que saber o seu nome. Então é isso pessoal. Pra quem quiser adquirir o livro. É só entrar na Amazon. Aproveita e deixa o like se você gostou do vídeo. E o inverno. Ele tem alguma influência em vocês também? Quando vocês sentem que está escurecendo também mais cedo. Vocês sentem um cansaço maior? Conta pra mim. E a gente vai conversando aí ao longo dos vídeos. E a gente vai conversando.